Quando a Bela estava abrindo o presente, ela se corta, deixando o Jasper louco por sangue. O Edward fica transtornado e decide se mudar com a família, deixando a Bela sozinha. Ela fica toda deprê e percebe que sempre que está fazendo algo perigoso, tipo andar de moto, ela escuta a voz do Edward. Então o que ela faz? Pula de um penhasco. A Alice tem essa visão e volta correndo para a Fox. Mas nessas visões ela não consegue ver lobisomens, então não sabia que o Jacob salvou a Bela. O Edward, achando que a Bela se matou, decide expor para o mundo inteiro, lá na Itália, que é vampiro. Onde tem o clã dos Volturi, que com certeza o matariam, porque eles são muito conservadores. Mas a Alice e a Bela chegam a tempo de impedir que isso aconteça e os namorados voltam. Só que agora os Cullen tem que decidir se a Bela continuou humana ou não, porque os Volturi consideram que ela sabe muito sobre a espécie, sendo um risco continuar viva. Tchau. 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 Tchau.